Se você conhece os sinais que eu vou falar agora, se você tem um desses sinais, ou se você conhece alguma pessoa que tem esses sinais, é importante procurar um reumatologista e agendar uma consulta. Não deixe para amanhã a sua saúde e de quem você ama em primeiro lugar. Sinais que sugerem necessidade de avaliação de um reumatologista. Se a pessoa tem dores nas articulações dos membros ou da coluna ou da bacia, ou se edema, algum inchaço ou um aumento na temperatura do local que estiver inchado, deformidades ou crepitações que são aqueles rangidos quando faz uma movimentação, ou ainda rigidez ou trava, ou se a dor pode ser de natureza mecânica, que é quando você movimenta, ou pode ser inflamatória, que piora quando você deita e melhora quando você se movimenta, ou se seu corpo fica aquecido, se tem dores difusas pelo corpo, com ou sem alterações emocionais ou do sono, dores musculares, com ou sem fraqueza muscular ou lesões de pele, sobretudo nas pálpebras e nas mãos, espessamento da pele, com ou sem coceira, arrocheamento das pontas dos dedos, sobretudo a exposição ao frio, manchas avermelhadas no rosto ou membros, afinamento dos lábios, queda de cabelos, engasgos, refluxos ou cansaço incomum aos esforços, manchas vermelhas nas bochechas ou vermelhidão no rosto e pescoço, piora com a exposição do sol, feridas no céu da boca, febre, espuma na urina, convulsões, dificuldade respiratória, se vocês têm história de doenças reumáticas ou reumatismo na família, é sempre importante, tá? Inflamações nos tendões, tendinite ou suas inserções próximas dos ossos, suas inflamações levam a interstate, por exemplo, que é aquele inchaço e vermelhidão, e calor nos calcanhares, tendões de aquile, interstate aquiliana, inflamação oculares, diagnosticada pelo oftalmologista, como o VETI, se a pessoa é portadora de psorísica, uma doença dermatológica, que apresenta dores articulares, membros ou coluna, ou inflamação nos tendões, tá? Se você é portador de doença inflamatória intestinal, doença de crawl ou retocolite ulcerativa, que apresenta dores articulares, seja no membro, coluna ou bacia, ou inflamações nos tendões, também, se a pessoa tem aí trombose repetida, fraturas que ocorrem por trauma leve, não justificada pela pancada, tá? E também é importante observar se a pessoa tem aí olhos e bocas secas em associação ou não com as dores articulares, sinusite, asma com início no adulto, se tem um diagnóstico aí de pólipos nasais, é sempre importante observar isso, tá? Fraturas que ocorrem após um trauma leve, que não é justificada pela pancada, sobretudo nas mulheres após a menopausa, brancas com baixa exposição ao sol, ou sinais indiretos de osteoporose, geralmente no exame de Raul X, ou ainda se deseja prevenir uma osteoporose. Gente, parece coisa de louco, mas esses sintomas todos é importante, tá? Se você tiver alguns deles, aí é aí quando você deve procurar um reumatologista para o quanto antes você fazer um tratamento, tá? O diagnóstico precoce é a chave para o melhor tratamento, saiba disso. Então, o quanto antes você fizer aí a sua consulta com o seu médico, melhor e mais rápido será o tratamento para você ter uma qualidade de vida melhor. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se gostou, já deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no Artrite, tem vídeo todo dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua Renata e sejam bem-vindos ao meu canal. Espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que também tem grupo do WhatsApp, um grupo de apoio onde você pode participar. Vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com os outros. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!